Música Ontem teve bola rolando pela Série B do Campeonato Piauiense de 2022 Dois jogos aconteceram, uma à tarde e o outro à noite No jogo da tarde, a equipe do Piauí Esporte Clube foi em busca de sua primeira vitória contra a equipe do comercial Ou melhor dizendo, foi em busca da primeira vitória no Campeonato Piauiense Em busca dessa primeira vitória que não aconteceu O Piauí ficou no empate, mas em compensação conseguiu seu primeiro ponto dentro da Série B do Campeonato Piauiense O empate foi em 0x0 em campo maior contra a equipe do comercial Um jogo que teve portões fechados, jogo de alguns lances de perigos para a equipe do comercial E também para a equipe do Piauí Esporte Clube Mas o placar final foi de 0 para o comercial, 0 para a equipe do Piauí Esporte Clube Aí a movimentação dentro da área, a cobrança da falta, o desvio, na trave, a bola ali não entra Aqui vem o comercial, chegou perigosamente a batida para o gol Bateu fraquinha Cobrança da falta, é perigo, na trave Lucas, dentro da área, chegou, carregou, bateu fraquinho Ela sobrou a finalização para o gol, Sebastião William, trouxe para o meio, vai bater para o gol E a defesaça do goleirão, Gutiérrez A vitória não veio Bola na trave, chute passando, raspando As situações de pênalti, que no meu ver, acho que houve um pênalti no Fabinho Mas não adianta você criar tantas oportunidades de gol e não fazer, né? Desde o jogo lá contra o Ferroviário, em Parnaíba, a gente estava com esse peso A gente se classificou muito cedo E por conta disso, veio o peso de uma classificação Pensando exatamente em trazer todos os jogos finais para dentro de campo maior Já à noite, a Sociedade Esportiva Tiradentes foi a Picos encarar a Sociedade Esportiva de Picos E lá, o Tiradentes tomou a virada, perdeu pelo placar de 2x1 Botou no meio da muvuca, quem é que sobe? Saiu o Gleibson, ficou no meio do caminho O Denilson bateu! Gol! O Denilson, camisa 6 1x0 Tiradentes Pode clarear, bateu para o gol Na trave! Sobrou o Juan de Pé da Canhota! Gol! Juan, camisa 9 Autorizado João Paulo Quem sabe, na bola parada, a bola venenosa Gol! Do Picos, o cão de cabeça Olha, está aí o resultado Vitória para a equipe do Picos Que está bem perto já de sua classificação Para as semifinais Está bem perto não, está classificado já Para as semifinais do Campeonato Piauí A Federação de Futebol do Piauí Já marcou a rodada para o próximo final de semana Os dois jogos acontecendo no domingo Às 16 horas Um no estádio Lindolfo Monteiro E o outro no estádio Albertão No Lindolfo Monteiro, às 16 horas Tiradentes e Ferroviário E no Albertão, Piauí e Sociedade Esportiva de Picos As duas equipes da capital Precisam vencer Se querem chegar Às semifinais do Campeonato Piauiense Da Série B de 2022 E no início do ano 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 E no início do ano